E agora nós vamos para o Centro de Educação Infantil, onde aconteceu um problema lá com o telhado da escola. Aí, o que aconteceu? Ah, vamos lá, vamos saber os detalhes com a Vanessa em cima do fato. O Centro de Educação Infantil e Ensino Fundamental Padre Maurício, localizado aqui no Jardim do Lago, teve parte do telhado com problemas. Algumas telhas acabaram se soltando na entrada principal, onde as crianças entram na escola. E esse problema nós viemos conferir aqui nessa escola com as mães, que inclusive fizeram algumas denúncias referente a esse problema que dura cerca de 30 dias. Eu vou conversar com essa mãe aqui, que justamente veio buscar o filho agora aqui na escola, ele estuda aqui na escola Padre Maurício. Qual que é o problema que está tendo aí referente ao telhado da escola que nós recebemos uma denúncia? É, se eu não me engano, foi o último temporal que teve e caiu o telhado. Aí a gente veio buscar as crianças, entramos por aqui, porque lá estava interditado. Só que agora, acho que não arrumaram, porque toda chuva que tem, está todo molhado o telhado. E o meu menino fala que eles nem estão brincando mais no pátio. Isso aconteceu mais ou menos quanto tempo já? Eu acho que tem uns dois meses, mais ou menos. Mais ou menos dois meses. Então, toda vez que chove, tem esse problema de molhar, claro, toda a água entra dentro do prédio e dificulta, então, a entrada das crianças. Isso. Aí o meu menino fala que eles nem brincando no pátio não estão mais, devido a quando chove, fica muito alagado. Você saberia dizer mais ou menos qual que é o local onde está quebrado, deste lado aqui ou do outro lado? Deste lado. Deste lado mesmo. Principal das crianças. É, este lado aqui que as crianças entram e aí que está o problema. Isso mesmo. Então, a situação é difícil, principalmente agora, esses dias, inclusive que choveu, né? As crianças tiveram que entrar para um outro lado e também tem a questão aí de que eles não poderiam nem ficar no pátio mais, na hora do lazer. É isso mesmo. É precário. E o que a escola alega? O que eles passaram para vocês? Para mim, não passaram nada. Não mandaram nenhum recado? Nenhum recado no caderno, não falaram nada. O que você pensa a respeito disso? Eu penso que tinha que resolver isso daí, né? Porque quem sofre é as crianças. Seria uma forma aí até de um certo desrespeito, né? Isso. Eu até falei com a professora do meu menino, falei que ele não vai ficar aqui o ano que vem, eu vou tirar ele. Eu não gostei da escola. Tem outros problemas também? Você já teve outros problemas aí que você não concordou? Tem alguns problemas, só que eu não prefiro não comentar. Então, você, né, claro, quer que seja resolvida a situação aí, né? Principalmente agora que voltou a chover, para que as crianças não sejam as principais aí prejudicadas com a situação. É isso mesmo. Telhado está caindo, né? Telhado que está causando aí transtornos. São as escolas aí nesse estado e a gente vai mostrando, repercutindo. Mandaram aqui uma mensagem, aquela história do caminhão lá da menina que bateu, pum, matou do caminhão. Fala que o caminhão está tudo errado, hein? Estão mandando mensagem para cá, que o caminhão não estava no lugar certo e a menina de 11 anos que se machucou. Agora, o telhado, ligue para cá, participe. Daqui a pouco, o sorteio do aparelho que mede pressão. E nós que queremos saber mais detalhes. Agora, as mães vão poder comentar. As mães dos alunos vão poder comentar o que é que acontece, qual o perigo que os filhos estão correndo na escola. Vamos voltar para lá com a Vanessa, lá na escola? Vamos lá, em cima do fato? Vamos falar aqui com a Sandra, que inclusive também tem um filho que estuda aqui na escola. Qual que foi o problema que aconteceu no telhado? Quebrou o telhado da escola? Quebrou as telhas. Daí ficou mais de um mês. Aí todas as crianças ficavam no pátio e ficava assim, caindo chuva no pátio. As crianças caíam, né? Escorregavam, ficavam tudo molhado. E as crianças, e as monitoras, as pessoas ficavam puxando a água. Isso, puxando a água. Mas estava muito feio. Estava aqui na entrada e lá no meio do pátio, onde as crianças ficam. Então, estava muito feio. E quanto tempo esse problema durou? Mais de um mês. Mais de um mês. Isso, agora que choveu, segunda-feira eu liguei lá, na Mix, para fazer a denúncia, para vir arrumar. Agora vieram terça-feira, que estava chovendo demais, vieram arrumar. O problema foi resolvido, mas o problema durou durante um mês. Mais de um mês. Ficou o buraco no telhado da escola. E esse problema estava bem aqui, na entrada principal? Na entrada da escola, isso. Na entrada da escola, onde as crianças entram. E o que a escola ligava? O que a diretora falava para vocês? Não sei, porque a escola falou que fez a denúncia. Na prefeitura, fez no MEC, na secretaria, para vir arrumar o telhado. Mas eles não fizeram nada para arrumar. Quer dizer, então, não é uma culpa da escola propriamente? Não, não foi culpa da escola. A diretora fez a reclamação para eles virem arrumar, e eles não vieram. Porque depende aí de outros órgãos, né, para que o problema seja resolvido. Inclusive, a diretora está aqui, perto da gente. Ela fez a denúncia no MEC, fez a denúncia em um monte de lugar, e não vieram arrumar. Agora, como estava chovendo bastante, e bastante mãe reclamando, aí eles vieram arrumar. Inclusive, o telhado da escola precisa ser trocado todo. Porque eles estão muito feios. Se cair nas crianças. Eu vou conversar com a diretora Tânia, aqui do Centro de Educação Infantil, Padre Maurício, sobre o problema aí, referente ao telhado aqui da escola. O problema já foi resolvido, diretora, como está a situação? O buraco, a parte que estava correndo água, a parte mais crítica, foi resolvida, já foi feita. E há uma licitação para uma reforma, vai ser trocado todas as telhas. Essa licitação já foi aprovada, a empresa já veio fazer a medição do telhado. E eles me deram um prazo de 30, 40 dias para começar a reforma. Então, foi solucionado. Nós esperamos que a reforma comece em breve e que resolva definitivamente. É um problema, claro, né? A gente volta a salientar, não é um problema da escola, porque vocês dependem aí de outros órgãos aí para que o problema seja resolvido. Sim, é uma obra cara, o barracão é muito grande e são muitas telhas, então já não está ao alcance da PM da escola. Mas já foi licitada, sim, e já vai começar as obras. Então, o problema com o telhado da entrada, onde as crianças entram, foi resolvido? Já foi resolvido. Nós conversamos com a Secretaria da Educação, ela conseguiu que a empresa fizesse essa obra emergencial e o restante da reforma também vai ser feito pela mesma empresa. Tá certo, diretora. Obrigada pelas informações. Então, a gente veio aqui conferir realmente o que estava acontecendo com o telhado desta escola aqui do Jardim do Lago, a Padre Maurício, referente a algumas denúncias que nós recebemos por parte de algumas mães. Então, aí, como a gente conversou com a diretora da escola, ela já nos confirmou que o problema já foi resolvido, pelo menos aí o problema que estava mais emergencial, já foi resolvido, portanto. com imagens de Júnior Pires, Vanessa Ferreira, de Limeira. Tá aí, são as reclamações, né? Você vai vendo aí que o telhado tem coisa que só tomam providência quando acontece a tragédia, né? Você imagina, a criança indo para a escola, de repente, caiu uma parte lá do telhado, aí já viu, né? Aí, é, vira a casa de polícia, aí troca tudo, arruma tudo. Mas aí, um trabalho de prevenção seria bacana, né? Para se evitar que a criança se machuque, corra perigo, a mãe que já fica preocupada. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos gravar o Em Cima do Fato e vamos lá, ó. Anota aí, vai lá e conserta, ajuda o povo de Limeira. Vai anotando, já que a audiência da Mix é total, tá todo mundo ligado na Mix.